Vote em Bebeto para deputado, ele vem pra mudar Bebeto vai estar sempre do nosso lado, vem pra melhorar Saúde, segurança e educação, não vai faltar Digite 51773, na hora de votar Bebeto vai fazer o que os outros não fez, pode apostar Ele é um homem sério, pode confiar Vote em Bebeto para deputado, ele vem pra mudar Bebeto vai estar sempre do nosso lado, vem pra melhorar Saúde, segurança e educação, não vai faltar Para deputado estadual, vote Bebeto 51773, pra fazer o que os outros não fez